Ontem Sob a luz do luar Logo percebi Um colorido no ar Senti meu coração A pulsar sem parar Mas logo a noite terminou Não tive tempo Pra te dizer Eu só quero saber Quais são as cores Que me levam a você Hoje eu só quero saber Quais são as cores Que me levam a você Dia clareou Mas com chuva no céu Pensando em você O sol apareceu Um arco-íris no ar E a nuvem no céu Desapareceu Desapareceu Eu só quero saber Quais são as cores Que me levam a você Hoje eu só quero saber Quais são as cores Que me levam a você Por que você Por que você Não me diz Quais são as cores Que me levam até você Até você Até você Eu só quero saber Quais são as cores Que me levam a você Hoje eu só quero saber Quais são as cores Que me levam a você Hoje eu só quero saber Quais são as cores Que me levam a você Hoje eu só quero saber Quais são as cores Que me levam a você Eu só quero saber Eu não quero mais Sua vida não é minha Eu não quero mais Viver sonhos sozinhos Passar noites de frio Eu não quero mais Quais são as cores